Salve galera, estamos aqui na Moca, na Academia Aqua aqui, com o Arnold, aqui mais conhecido como o Disney, e com o Fifi Cente aqui, e hoje nós vamos fazer um treino de peito pesado aí para vocês aí, como faz tempo que nós não faz, vocês estão pedindo, então vamos fazer, isso aí, estamos de volta hein, vamos aí, estamos juntos, bora, mas Joe, já vamos aquecer aí, vamos começar no peitoral superior, vamos fazer um aquecimento e já vamos agarrar e fazer um médio e treinar com nós, Joe, a gente tem que lançar aí o projeto de Mad Monstro, Mad Monstro, é isso mesmo, projeto mutante, já era, o único, o único videomaker dos times todos, o único videomaker monstro, gigante, vai ser ele, vai ser o Mad. o resultado da sua avaliação, conta aí, mostra pra ele o resultado da sua avaliação, fala pra ele, né, quantas vezes na semana você tá treinando, vai, fala bastante, detalha tudo aí pra ele aí, deixa ele a par. Eu tô treinando cinco vezes por semana, dois dias de day off, o resultado da minha avaliação foi bom até, porque eu consegui perder gordura e aumentar, aumentar a musculatura, circunferência. Isso é visível na verdade, né, lembra quando cheguei eu falei pra você, falei mano, bagulho já, já é outro aspecto, já. Já, eu tô conseguindo perder e aumentar. Bom, segunda-feira eu tô fazendo treino de costas, em ombro com trapézio incluído, fazendo uma combinação de um 3x7, terça tô fazendo perna com bíceps, quarta eu tô fazendo costas com o abdômen, e sexta eu encerro com ombro e trapézio. Eu vim dando prioridade pra ele nesse, nesse, nesse segundo método de treino que a gente vem usando, né, onde ele tava treinando quatro vezes por semana, onde ele treinava, o treino dele tava dividido em dois, AB, o treino A dele eu treinava tudo junto, os maiores grupamentos, peitoral, costas e perna, e o treino B, os menores, ombro, bíceps e tríceps. Nesse outro, nessa reformulação nova, nessa próxima etapa, eu já dividi mais e comecei a dar algumas ênfases, ênfase em dorsal e ênfase em ombro, que eu acho que é uma deficiência, eu acho que é uma coisa que ele precisa melhorar e vai dar um aspecto visual pra ele no futuro. Principalmente na estrutura dele, né, vai deixar ele mais... Muito bacana. Legal. Então eu venho estruturando dessa forma, eu venho numa crescente, né, agora o treino dele tá dividido quase como se fosse um grupamento por semana, tem duas vezes na semana ele vai treinar separado costas e ombro, e uma vez na semana ele vai treinar os dois. Se for conseguir treinar duas vezes, ainda tá com dois dias de off-training, dois dias tranquilo, o cardio subiu um pouquinho, subiu em torno de 15 minutos mais ou menos todos os dias, né, mas a musculação, ele teve um resultado muito positivo, né, diminuiu o percentual de gordura, aumentou a massa muscular, diminuiu o peso em balança, agora a Carol vai reajustar o cardápio dele novamente pra ele continuar tendo essa evolução, e vamos aí, cara, vamos trabalhar. Passando fome você não tá não, né? Não. Tá de boa, já se adequou legal à dieta. Já, nos primeiros dias já deu pra dar uma adequada. Os treinos tão rendendo bem. Então, até que eu tô com uma força boa até pela restrição de caloria que eu tive. Sim, sim. Não, mas é isso aí, vai lá, senta lá e manda mais. Vamos começar agora a brincadeira. Eu falo pra ele, ó, deprime o ombro, abaixa o escapo, a coisa desse tipo ele pode até fazer, né, quando ele começa a fazer despertos. Sim. Então, isso é uma coisa que vai dar muita dificuldade. Lá na frente, quando for realmente, vamos pensar em shape. Sim. Vamos treinar aquilo, vamos treinar aquele outro, vamos especificar uma região do que a outra, e você tem que, o trabalho mais árduo vai ser aí. Porque também, eu acho que uma das coisas que ele tem gosto é por carga, né. Sim. Ele gosta de treinar com carga, né. Sim. E aí, por isso, eu acho que assim, o cara inicia desse jeito, já querendo carga, 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 aí a mente meio que já fica programada pra isso, né. E aí, todo o sistema nervoso central já ajuda nessas compensações, né. Música Chegou a hora, fudeu então. O que que eles tão fazendo? Mentrando o peso. Os caras não fazem brincadeira, né. Vamos logo pro estouro, né. É. Vamos. Vamos. Já tamo aqui, né, Gil. Brincadeira mais agressiva agora. Então, vai. Sinta lá. Rapidão. Olha aqui na câmera, rapidão. Não, com aquela cara das fotos. Como que a cara... Aí, ó. Olha aqui. Já está rápido. Isso é incrível. Não está a esquerda. Não está na direção. Não está emagreçando. Não está emagreçando. É. Não está emagreçando. Eu só que a cara. Não está emagreçando. Se inscreva no canal 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 E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal E aí 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 E aí